João, antes de mais, como é que surgiu esta oportunidade de integrar o estágio da Académica em Queiroz? Foi graças a um contacto familiar, mas acima de tudo foi devido à amabilidade e à disponibilidade do Presidente Engenheiro José Eduardo Simões, do treinador principal José Viterbo e do diretor do Departamento Médico Dr. Augusto Rocha, que me possibilitaram esta oportunidade de estar a acompanhar com o terapeuta Miguel Rocha, os atletas na recuperação, que é uma área que para mim no futuro me interessa bastante. E como é que foste acolhido pelos jogadores e pelo restante staff? Foi bom, fui acolhido muito bem, gosto de gastar, gosto do ambiente, trataram-me bem sempre e estou a gostar muito. Tu és um desportista, jogas rugby, que é uma modalidade muito ligada a valores, como compromisso, nunca desisti dos objetivos, que se propõe uma equipa. Como é que estás integrado neste grupo de trabalho aqui na Académica? Até agora tenho visto muitas parciências com o rugby, muita união, muita entreajuda, espírito de equipe, que acho que é o mais importante, e acho que estão todos ao tapo mesmo, que isso é o ponto essencial para se conquistar os objetivos. E para além dessa paixão que tens pelo desporto e pelo rugby, partilhas também um gosto pela fisioterapia. Estou concluindo agora o primeiro ano do curso. Como é que tem sido esta experiência de seguir o Departamento Médico da Académica nesta tarefa? Ah, isto para mim é um sonho de tornar realidade, porque sempre desde pequeno acompanhava o meu pai e queria sempre estar nos trens e sempre estar perto dos jogadores. E ter esta oportunidade é mesmo realizado um sonho. E é bom. E espero, espero no futuro, também continuar assim integrado. Era algo que gostarias então de seguir no futuro dos teus sonhos, não é? Sim, sim. Também no futuro estar, em cima de tudo, na Académica, que é o meu clube de coração. E pronto, acho que é um dos meus objetivos de continuar nesta área. Eu sei que tu costumas seguir o clube para todo o lado, digamos assim. Como é que é ver a equipa do lado de fora e agora estar integrado no grupo? Que diferenças existem? Como é que tem sido esta experiência também? Estar aqui, acho que a defesa é que temos de ter mais responsabilidade, porque como estamos mais perto dos jogadores e pronto, é preciso também ter outros olhos e tendo compreende-se melhor este ambiente todo e às vezes a pressão que eles têm. E acho que é diferente. Estar na bancada ou estar mesmo a viver este ambiente é muito diferente. Para terminar, João, estamos numa fase de início da época. Que mensagem que tu gostarias de deixar para a equipa nesta fase inicial da temporada? Continuem um bom trabalho, que têm feito até agora. Que não desistam, que estejam unidos e que com o tempo as vitórias vão começar a aparecer também. Tudo se vai compor e vamos ter a Académica nos lugares lá em cima.